Caio da Mídia Mulherada toda, pira, cavalo de um milhão Tem que respeitar porque o vaqueiro chegou Atenção, chegou o rei do interior Se todo playboy soubesse o poder que o vaqueiro tem Deixava de ser playboy, virava vaqueiro também Se todo playboy soubesse o poder que o vaqueiro tem Deixava de ser playboy, virava vaqueiro também Tem que respeitar porque o vaqueiro chegou Tem que respeitar, chegou o rei do interior Nasci no interior, criado no sertão Meu esporte é vaquejado, é terra, o abono no chão Não sou filho de doutor, sou filho de fazendeiro Com minha promissão, minha vida é ser vaqueiro Chegou na vaquejada, vontade, não há razão Mulherada toda, pira, cavalo de um milhão Tem que respeitar porque o vaqueiro chegou Atenção, chegou o rei do interior Se todo playboy soubesse o poder que o vaqueiro tem Deixava de ser playboy, virava vaqueiro também Todo playboy soubesse o poder que o vaqueiro tem Deixava de ser playboy, virava vaqueiro também Oh, 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 oh Baqueira Bili Doce Se tudo que é sacanagem o baqueirinho tá em tudo Caio da mídia Fez pra sábado e domingo minha vida é condição De vaquejada e vaquejada ganhando a premiação Mulher pra todo lado, só filhinha nem padrão Pode pôr carne na brasa e farra no meu caminhão Prepare o gado aí que o baqueiro tá chegando Cavalo tá selado, o clima tá esquentando Eu entro na disputa outra vez, ali eu ganho Sou vaqueiro respeitado e de cerveja eu tomo banho Vaqueira Bili Doce, Vaqueira Bili Doce Derruba boi na faixa, na cama faz gostoso Vaqueira Bili Doce, Vaqueira Bili Doce Tu que é sacanagem o vaqueirinho dá em dobro Vaqueira Bili Doce, Vaqueira Bili Doce Derruba boi na faixa, na cama faz gostoso Vaqueira Bili Doce, Vaqueira Bili Doce Se tu quer sacanagem o vaqueirinho dá em dobro Sexta, sábado e domingo minha vida é condição De vaquejada e vaquejada ganhando a premiação Mulher pra todo lado, só filhinha nem padrão Pode pôr carne na brasa e farra no meu caminhão Repare o gado aí, que o vaqueiro tá chegando Cavalo tá selado, o clima tá esquentando Eu entro na disputa outra vez, ali eu ganho Sou vaqueiro respeitado e de cerveja eu tomo banho Vaqueira Bili Doce, Vaqueira Bili Doce Derruba boi na faixa, na cama faz gostoso Vaqueira Bili Doce, Vaqueira Bili Doce Se tu que é sacanagem o vaqueirinho dá em dobro Vaqueira Bili Doce, Vaqueira Bili Doce Derruba boi na faixa, na cama faz gostoso Vaqueira Bili Doce, Vaqueira Bili Doce Se tu que é sacanagem o vaqueirinho dá em dobro Música Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu laço me expor e meu velho jimpa Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda e o montão de viola Saudade da fazenda e o montão de viola No vazio espório os amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola Saudade da minha antiga viola Do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu laço me expor e meu velho jimpa Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda e o montão de viola No vazio espório os amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola Do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu não vou mudar Respeito esse é meu jeito é canhado e matuto Mas eu sei amar Na cama carinhoso e na pista eu sou bruto Caio da mídia Caio da mídia Com as mãos calejada e minha calça rasgada que nada me ilude Meu português todo errado eu não sei se incomoda o jeito de falar Em vez de cima é pra riba pra onde é pra donde mais originar Moça esquece essa idade Moça esquece essa idade e ver de verdade o que é ser amada Mas só te peço uma coisa Mas só te peço uma coisa respeita o meu jeito que eu não mudo por nada Eu não vou mudar Eu sei descer meu jeito é canhado e matuto Mas eu sei amar Na cama carinhoso e na pista eu sou bruto Eu não vou mudar Eu sei descer meu jeito é canhado e matuto Mas eu sei amar Na cama carinhoso e na pista eu sou bruto Presta atenção no sangue Cheio do teuzinho, gasseteiro do corró Moça olhe bem pra esse vaqueiro Jarro do Brasil inteiro correndo gado Posso até ter ganhado dinheiro e ter virado fazendeiro Mas eu sou do mato Gosto do cusco, esculete, da água, do pote, do peixe e do açude Vejo essas mãos calejadas e minha calça rasgada que nada me ilude Meu português todo errado eu não sei se incomoda o jeito de falar Em vez de cima é pra riba Pra onde é pra onde mais originar Moça esquece a cidade Em vez de verdade o que é ser amada Mas só te peço uma coisa Respeite meu jeito que eu não mudo por nada Eu não vou mudar Eu sei descer meu jeito é canhado e matuto Mas eu sei amar Na cama carinhoso e na pista eu sou bruto Eu não vou mudar Eu sei descer meu jeito é canhado e matuto Mas eu sei amar Na cama carinhoso e na pista eu sou bruto Vamos tomar uma bola Chama Chama Lá vem outro lito Tô me embriagando Eu acabo lembrando Aí é que eu venho Aí é que eu venho É mais passado E essa saudade não quer me deixar Olha nossas fotos e nossas conversas Porque pra você nada mais interesse Eu perco meu som Tô virando as vozes Se me perguntar nem sei que dia é hoje O povo comenta da minha aparência Coração fiel Eu pago as consequências Sobre a esquecer assim Eu tinha me envolvido Ele me dá seu beijo e o teu sorriso Mas aconteceu Beijo Todo mundo Lá vem outro lito Aí é que eu venho Aí é que eu venho Aí é que eu venho É mais rápido mesmo Lá vem outro lito Tô me embriagando Tentando esquecer Aí é que eu venho Aí é que eu venho Venho mesmo Eu perco meu som Tô virando as vozes Se me perguntar nem sei que dia é hoje O povo comenta da minha aparência Coração fiel Eu pago as consequências Sobre a esquecer assim Eu tinha me envolvido Ele me dá seu beijo e o teu sorriso Mas aconteceu Beijo Lá vem outro lito Tô me embriagando Tentando esquecer Acabo lembrando Aí é que eu venho Aí é que eu venho Lá vem outro lito Tô me embriagando Tentando esquecer Acabo lembrando Aí é que eu venho Aí é que eu venho Lá vem outro lito Tô me embriagando Tentando esquecer Acabo lembrando Aí é que eu venho Aí é que eu venho Lá vem outro lito Tô me embriagando Tentando esquecer Tentando esquecer Acabo lembrando Aí é que eu venho Aí é que eu venho Venho mesmo Eu tô solteiro Eu tô solteiro, eu tô solteiro Eu tô solteiro, eu tô solteiro Eu tô solteiro, eu tô solteiro Solteiro, eu tô solteiro Só olha pra cima, eu tô solteiro Eu tô solteiro, eu tô solteiro O que eu venho Tô solteiro, eu tô solteiro Eu tô solteiro, eu tô solteiro É show Olha, pra tomar uma não Ô rapaz É cada um possível Não existe mais a gente Voltei no estado, vou só ter novamente Você não está grande, eu tô feliz casado Pra gente comemorar A mulher bonita, sem beijar relax Piscina liberada Vamos lá, viu? Vamos aqui, cheira, bobinho Eu não me falo, eu lembro que o velho dia foi casado Eu tô solteiro Eu não perco nenhum piseiro Eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu não me aguento, só é o sobrenome Eu tô solteiro Eu tô solteiro E a partir de hoje eu não perco nenhum piseiro Eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu tô mal de cachorro, tá no jogo O Léo chegou Cuida, cuida Bora ver o Léo Gomes Jogar pra cima, menino Tamo junto Assistimos a gente Voltei no estado, eu sou solteiro Eu não me aguento Você não é saída E decamei de descanso Eu te pensionado, mas eu venho da praia Vamos lá Vai também É Ao vivo, vem todo o salário Eu não vi, rapaz Todo mundo aqui curtiu o som Obrigado pelo carinho Tamo junto Oh Não dá nem pra lembrar Que o velho dia foi casado Eu tô solteiro, eu tô solteiro E a partir de hoje eu não perco nem o piseiro Coração, Sebastião, abraço E só o nome é desmatado Eu tô solteiro, eu tô solteiro E a partir de hoje eu não perco nem o piseiro Eu tô solteiro, eu tô solteiro E o nome é curtição, só o nome é desmatado Aí eu vou abrir mais Parabéns, 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 Parabéns Cuida, cuida que o velho chegou É hoje, é hoje, tá aqui, vai só, chega amanhã Olha isso, pessoal, deixa lá O dono da música tá aí Acordo cedinho quando o sol vem acendo Sabe o que é o rádio, vou cuidar do gado O dia no campeão, a noite no bado é bem doido E saudade dela e safando apaixonado O vida ligado, o vida ligado O alquê tá mais sobe quando tá apaixonado O vida ligado, o alquê tá mais sobe quando tá apaixonado Tá meu carro, não deixou de ser campeão Caiu de produção, não tá mais correndo Ele vê tudo, sabe, diz porque não fala Mas ele sabe que o dono tá soltando O vida ligado, o vida ligado O alquê tá mais sobe quando tá apaixonado O vida ligado, o vida ligado O alquê tá mais sobe quando tá apaixonado Nem a ração do meu carro eu tô querendo Fica ali sozinho, nunca tinha me abandonado Ei, 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 olha E o dono deve porque tá apaixonado O vida ligado, o vida ligado O alquê tá mais sobe quando tá apaixonado É, ouvi O alquê tá mais sobe quando tá apaixonado E aí, São Girão O banqueiro sobe quando tá apaixonado Não sobe Assim diz o plantão do Gomes, eu concordo com ele Ô, nós do gás Até meu carro, não deixou de ser campeão Caiu de produção, não tá mais correndo Ele vê tudo, sabe, diz porque não fala Mas ele sabe que o alquê tá mais sobe quando tá apaixonado O vida ligado, o alquê tá mais sobe quando tá apaixonado O vida ligado, o alquê tá mais sobe quando tá apaixonado Nem a ração do meu carro eu tô querendo Fica ali sozinho, nunca tinha me abandonado Ele tá triste porque o dono tá bebendo E o dono tá bebendo porque tá apaixonado Ô, o vida ligado O vida ligado, o alquê tá mais sobe quando tá apaixonado O ranqueiro tá mais sobe quando tá apaixonado Eu disse, ô, o vida ligado O raquê tá mais sobe quando tá apaixonado O raquê tá mais sobe quando tá apaixonado Ô, o alquê tá mais sobe quando tá apaixonado Ô, o alquê tá mais sobe quando tá apaixonado Hoje outro abraço no velho O que é que vai dar o salto Se é de força na Quixada Chama-se